Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo? Um vídeo de mais um dia, em outra unidade. Um dia eu tô num lugar, um dia eu tô em outro, vocês não estranham. Se vocês vão olhar a linha cronológica aí, vocês vão achar que eu sou... Eu ia dizer onipresente, mas não vou dizer isso não, porque senão alguém... Olha o cara arrogante, o cara arrogante, você achou, não sei o quê. Não, eu vou dizer que eu seria... Pra quem se atentar à linha cronológica aí, talvez ache que eu sou o Dr. Manhattan. É tipo isso, que tem várias linhas do tempo e que tá em vários lugares ao mesmo tempo. Mas não, gente, as coisas não acontecem assim, tá? Simplesmente eu tô trabalhando demais da conta, tá? Viajando, rodando, tá? O carrinho aí, pra quem acompanha lá no meu segundo canal, né? O carrinho que eu comprei tem seis meses aí pra poder fazer esse tipo de coisa. Já tá completando quase 20 mil quilômetros. Você tem quase 20 mil quilômetros em seis meses, né? De carro, mais ou menos. Então, é trabalho, tá? E isso exige muito da gente, querendo ou não, tá? Bom, vamos lá. Mostrar aqui mais uma vez Brasília. Estamos, felizmente, com capacidade máxima aí de equipamento. Mas pode mandar. Eu já vou até deixar registrado aqui. Se quiser mandar equipamentos ou trazer equipamentos, pode mandar, pode trazer. Porque a gente tá contratando pessoas pra cá. Essa unidade aqui, ela foi projetada pra gente ter cinco técnicos aqui dentro, né? Mais três atendentes lá em cima. Três atendentes só, sem a parte gerencial que fica por trás, né? Da divisória ali. Então, é uma unidade que comporta muita coisa. É uma unidade que é pra, digamos assim, bater a unidade de São Paulo. Que hoje em dia é a maior que nós temos. Mas Brasília tá com o mesmo potencial ou até um pouco maior do que São Paulo. Será que foi projetada pra isso? Como dá pra ver, né? Tô dando a minha voltinha aqui. Estamos lotados aí. Prateleira lotada já, tá? Nesse outro lado aqui também. Tá lotado, lotado. Não, vamos dizer assim que a gente consegue diminuir aí, vai. Eu não gosto, é hipócrita, né? Mentiroso, tá? A gente consegue diminuir umas duas prateleiras? Umas duas. Se colocar tudo em uma só. Porque a gente deixou espalhado aqui pra ficar mais organizado. Mas a gente consegue diminuir em duas. Mas vamos botar, né? Faz parte. A unidade tem um mês e dez dias só. Mais ou menos isso. Tá bem? Tem pouquíssimo tempo. E olha a quantidade de equipamentos que tem, gente. Aqui tem gabinete embaixo, tá vendo? E sem contar as prateleiras aí em cima. Certo? Bom, hoje é mais um dia aqui na unidade. De Brasília a gente tá... Eu tô fazendo entrevista hoje, tá? E ajustando algumas coisas em reunião. Tá bem corrido. Chegamos ontem, mais ou menos aí umas... Acho que foi umas onze da noite, dez e pouco da noite. Pra vir aqui trabalhar hoje, amanhã e depois. Se não me engano a gente vai estar aqui ainda, tá? Eu nem coloco prazo de ir embora. De ir embora. Eu só coloco prazo pra chegar. Eu vou gravar alguns vídeos aqui. Que o Edgar até deixou separado ali já de um Samsung. Porque parece que vai todo mexido. Eu vou contar isso aí em outro vídeo, tá? Porque eu não tô sabendo exatamente como é que tá ali não. Mas ainda assim, ó. Bancadinha. Com um MacBook, certo? Fazendo aí a limpeza do chip e a limpeza da PCB, tá? Só que o Edgar agora tá pro almoço. Deixa eu aproveitar e gravar um vídeo aqui já. Ó, mais um equipamento em teste. Esse LG aqui também tá em teste. Esse aqui é aquele tudo junto, né? Se não me engano esse modelo aqui é aquele que não tem nem dissipador ativo. Só tem dissipador passivo. Eu já filmei desse mesmo modelinho aqui. Me corrija se eu tiver errado. Mas é uma porcariazinha, diga de passagem, né? Que é bem pequenininha a placa dele, né? Não é lá essas coisas não, tá? Assim, serve pra escritório, né? Nada além disso. Mas pra jogar, pra essas coisas, tem gente que compra isso aqui. Ah, já não dá pra jogar. Não dá não. Esquece. Não dá. Tô com esse outro aqui também, né? Isso aqui, na verdade, é um equipamento de uso. A gente tava gravando uma BIOS aqui, tá? E tem essa placa de vidro que tá sendo feita aqui também. Olha a quantidade de componentes que você já tirou. Olha aqui. Transistor. Capacitor. Mais transistor. Esse aqui é o regulador de 12 para 5, né? Se não me engano. A gente converte 12 volts para 5 volts. É o que fica aqui normalmente, né? Tá? É soldado aqui. Enfim, né? Trabalhando essa plaquinha aqui porque ela não gera clock, tá? Ela não gera alimentação, na verdade. Certo? E a gente não mexeu nada do chip, tá vendo aí? Pra alguns idiotas aí que ficam falando bosta aí, né? Não mexeu nada do chip. Ela tá vendo se encontra o problema, se é algum componente que tá com problema. Certo? Bom, mais equipamento em teste aqui. Deixa eu ver esse aqui. Acho que eu tava fazendo era backup. Essa aqui é equipamento nosso. Esse aqui também é equipamento nosso da empresa. Na bancadinha de teste aqui. Certo? Bom. Não tem tanta coisa pra mostrar porque tá tudo pro almoço. Certo? Eu sozinho aqui, né? O Paulo aqui. Depois eu falo dele pra vocês. Bom. Eu vou mostrar mais no final do dia aí. Uma conclusão de como é que estão as coisas. Mas tem muito serviço, gente. Muito serviço mesmo, tá? Como eu tava dizendo lá dentro. Se você quiser trazer equipamentos ou enviar. Faz isso aí. Hoje eu tive uma entrevista e um teste. Ah, só tem que falar sobre isso aí. Pra quem quiser trabalhar na GTEK Informática. Acesse o site. Tá aqui na descrição do vídeo. Assim como para enviar equipamentos. É o primeiro link. Para trabalhar na GTEK também. É o primeiro link aqui na descrição. E nesse link. Trabalhe com não. Uma abinha lá. Trabalhe conosco. A gente tá recebendo muito currículo. Infelizmente, a maioria desses currículos são pessoas que não têm capacitação. São pessoas que querem aprender. E a GTEK não tá nessa fase, gente. Infelizmente, eu não consigo contratar pessoas para ensinar. Tá? Hoje a contratação é especificamente para pessoas que já têm conhecimento. Que já conhecem de eletrônica. A gente ensina só como é que é o procedimento aqui na empresa. Nada além disso. E hoje eu contratei... Eu vou falar que eu contratei já. Porque de fato eu contratei. Ele só não vai começar agora porque ele tá trabalhando. Mas já contratei um técnico. Veio aqui, fez um teste. Cara, parece ser excelente. Muitos currículos não dão para salvar. Não dá para fazer nada. Mas poucos dão. E para mim o que importa são verdadeiramente os poucos. Porque eu sei que achar profissional nessa área é uma coisa difícil. E é justamente um dos diferenciais. Aqui na GTEK eu posso dizer que a gente tem... Agora com essa contratação, vai, sei lá, 16 técnicos. A gente tem hoje na GTEK os melhores técnicos do Brasil. Eu garanto para vocês. Os melhores técnicos do Brasil estão na GTEK. Não estou desmerecendo outros. Eu sei que tem muitos outros bons. Mas os que estão na GTEK são excelentes e referência no Brasil. Tanto é que tem a parte lá de... Seja membro. Seja membro. Que tem vídeo dos técnicos. Hoje eu subi um vídeo mesmo de um equipamento DEL. Que a Mariana consertou lá. Só para quem é membro. Está aqui o botãozinho para quem quiser assinar a parte de membro. Já 7h99 tem um conteúdo exclusivo. Conteúdo técnico lá dentro. Está com dica e a visão deles. Não sou eu gravando. São eles gravando. Está aí conversando lá e falando. E vai para um fórum aqui dentro da comunidade do YouTube. Certo? Então assim. Eu fiz entrevista hoje. Já contratei. Agora à tarde tem mais uma entrevista para fazer também. O cara parece que entende muito. Mas na entrevista a gente vai saber isso de fato. Mas é isso aí galera. É muito trabalho. Não consegui gravar um vídeo ainda técnico. Aqui na unidade. O primeiro vídeo que estou gravando é esse agora. Por conta dessa parte administrativa. Porque entrevista quem faz sou eu. Teste aqui que eu fiz com um rapaz que foi na bancada sou eu também. A gente tem reunião todo dia. Todo dia não na verdade. É toda segunda-feira. Mas tem reunião. Então teve reunião também hoje. Enfim. Mas é isso aí. Faz parte do crescimento da empresa. Tem que pensar sempre grande. Eu volto no final do dia. Mais uma partezinha do dia. Como é que está sendo aqui na GTEC. Olha galera. O Edgar já rebalou. Já limpou. Está alinhando aqui agora. Passou fluxo agora? Passou né. Está brilhando aqui. Não sei se vai dar para ver aí. Mas tem um brilhozinho aí dos terminais. Macbook é uma porcaria nesse aspecto. Porque não tem serigrafia. Então não dá para alinhar por serigrafia. Eu particularmente gosto mais de alinhar por serigrafia. Mas é um negócio que quando você coloca a linha aqui com o dedo. Ele meio que prende. Quando encaixa todas as bolinhas. E óbvio também comparando aí com o distanciamento dos outros componentes. O que é que ele fez esse equipamento Edgar? Reiniciar e desligar. Reiniciar e desligar. E não carregava o sistema. E não carregava o sistema. Ficava só tentando carregar o sistema e não carregava. Quando existe esse equipamento aqui com a GPU. A chance de ser a solda BGA gigante. Inclusive por conta do desgaste. É um equipamento já de 2012, 2011 aproximadamente. Eu não sei exatamente. Mas é um equipamento mais antigo que causa oxidação normal. Ainda mais esse modelo de chip aqui. Inclusive esse modelo de chip é usado em outros modelos. Não só Apple. Sony usa esse modelo de chip aí. Como você vai dar para ver. 216-081-005. Então outros modelos também uso. O fabricante não é. Como deu para ver aí. Não é a Apple. É a AMD. Bom, quem quiser ver como é que esse equipamento estava. Eu tirei foto. Vai estar lá no Instagram aqui da unidade de Brasília. Como é que estava sujo esse negócio. Mas estava encardido de sujo mesmo. Bom, por que não dá defeito então no PCH? Por que não dá defeito também no processador? Pior que dá. Também dá defeito nessas peças. Nas memórias aqui embaixo também. Porque bem aqui embaixo tem as memórias. Não vou desalinhar daqui. Mas embaixo tem as memórias. Dado é feito também. Só porque, como eu já expliquei algumas vezes sobre isso. Equipamentos, componentes GPU de gráfico. Eles trabalham de uma forma diferente que a CPU ou que o PCH. Até mesmo a forma de calcular a velocidade de transmissão de dados é muito diferente. Então, por exemplo, a própria memória. GPU tem sempre uma memória integrada. Junto ao circuito, embaixo aqui tem uma memória. Processador tem memória? Não. Tem o cachê. E sim, diz cachê mesmo. Não é cachê. É cache. Não, gente. É cachê. Fala cachê. Pronuncia como cachê. Então, tem o cachê? Tem dentro dela. Não é uma comunicação externa. A comunicação do processador convencional é a comunicação com a memória que você é sloteada, soqueteada ali. Tem alguns modelos hoje que vem com memória embutida. Até que tudo bem. Mas o processador trabalha diferente de uma GPU. Então, GPU tende a ter mais defeito em solda BGA do que processador e muito mais que o PCH. O PCH já é um caso à parte. Por quê? Porque o PCH, a velocidade de transmissão dele é muito pequena. É muito pequena em relação a uma CPU, a uma GPU. Só que a GPU, ela é a mais rápida. É onde faz mais cálculo. Não tem jeito. Tanto que... Quer um exemplo? Para fazer mineração. É um exemplo prático. Para fazer mineração. Quem ainda pratica isso aí, né? Com o Bitcoin em si, não tem como, né? Hoje em dia, Bitcoin é usado em alguns equipamentos próprios para mineração. Não é o computador. Ah, doutor, mas eu minero aqui em casa. Ah, mas aqui no Chile tem uma montanha. Aqui tem um cara que é um minerador. Sim, mas ele não minera Bitcoin. Minera outra moeda. Porque a Bitcoin em si, ela não tem como fazer mineração. É máquina específica. O seu desktop de casa, não tem jeito. O que faz é, minera outra moeda, faz a captação de outra moeda e depois converte em Bitcoin. Alguns programas fazem isso automaticamente, vamos dizer assim. Certo? Mas Bitcoin em si, não minera. E o que que usava para minerar essas outras moedas? GPU. Por quê? Porque a forma que a GPU trabalha é diferente do que um processador trabalha. E isso faz com que tenha defeito em solda BGA. Isso é bem comum acontecer. Beleza? A gente deu para entender, né? Então aqui, agora ele está fazendo a solda. Ele já ressoldou aqui. Ele vai alinhar daqui a pouquinho. Ele vai... Você vai fazer aqui agora ou não? Vou. Você vai fazer? Eu vou esperar só ressoldar aqui. Talvez eu até filme ele alinhando o processador. A GPU, quer dizer. Aí eu ver se consigo filmar ele descendo aqui para ver se vai resolver o problema. Olha aí, galera. Já alinhou. Ele vai descer daqui a pouco. que eu vou tentar filmar para vocês ele descendo ali. Vamos ver se eu conseguir. Algumas estão brilhando já. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Brilhando. Daqui a pouco elas... O chip dá uma cedida porque ele assenta. Deu para ver, gente? Deu para ver, né? Acho que... Ele não terminou tudo, mas... Olha a diferença que já deu, né? Ele já deu uma cedida ali e está descendo. Aqui essa máquina está meio zoada ainda. Mas o Edgar colocou o termopar. 221 graus. No termopar. Você para ela? Eu vou até 35. Dar mais um aqui. Esse do seu lado vai descer? Já. Vai começar a esfriar. Você sobe? O quê? Você vai descer? Não, vou deixar. Vou deixar. E aí, galera. Está aí. O Enasso. A rampa. Essa máquina, ela... Isso foi mensagem do Fernando da Global. Do proprietário da Global. Onde eu compro isso aqui. Essa versão 3 dela, ela é meio bugada a temperatura. Ela... Eu não sei o que é. Se é o termopar, não sei o que é. A temperatura, ela entra no... Assim... Ela aquece de forma igual às outras. Só porque o mostrador aqui é diferente. Não seria o termopar que está meio desregulado. Mas depois que a gente acostuma, a gente acha normal. É o que ele falou para mim. Eu disse, olha, é porque você tem a versão 1 e a versão 2 dela. Para quem mexe na versão 3 dela, vê a diferença. Se você tem a 1 e a 2. Agora, para quem só tem a versão 3, é a mesma coisa. Não é diferença nenhuma. E realmente faz todo sentido. É porque lá nas outras lojas, eu tenho a versão 1 e a 2. E por um nível que pareça, cada uma trabalha um pouco diferente. Acaba tendo essa distorção. Mas igual o Edgar, que nunca mexeu na versão 1 ou 2, para ele, essa aqui é normal. Sabe? Eu acho meio estranho ainda. Foi difícil configurar. Eu acho que se for para mim fazer alguma coisa, que eu vou apanhar um pouco dela ainda. Mas nada de mais. A gente ajusta isso aí e consegue fazer esse tipo de procedimento. Agora, esperar esfriar. E vou testar e mostrar para vocês. Beleza. Olha aí, galera. Já entrou no sistema, né? Eu joguei aqui agora. Edgar mostrou aqui. Tá vendo aí? Já está no sistema. Ele não carregava o sistema, viu gente? Simplesmente isso. Defeito só da BGA. Aqui as memórias que eu falei. Tá vendo? Fica aqui embaixo. No caso, a GPU está em cima agora, né? Mas já está entrando no sistema. Claro que teste inicial, né? Vai fazer alguns outros testes. Mas só queria mostrar para vocês que eu vou desmontar. Daqui a pouco eu mostro ele já concluído. Montadinho, certinho. Fica certo. Olha aí. Equipamento passando por alguns testes. Mas, aparentemente, já deu certo. Porque antes nem no sistema entrava. Por que isso? Porque existia algum problema ali na comunicação da GPU com a placa. Consequentemente, ele ia carregar, ia subir o driver e dava problema. Defeito bem comum nesses modelos, tá? Como eu disse. Quando, e nesse caso aqui tem GPU, acontece muito isso. Quando não tem o processador, por exemplo. Só tem o processador, aliás. Mas, ele tem um defeitinho ali no capacitor do lado, tá? É nesse modelo aqui. Nesse tipo de modelo aqui, MacBook Pro. Mas, aparentemente, já resolveu, certo? Esse aqui é o que, Edgar? É... Problema no Wi-Fi. Wi-Fi? O Wi-Fi caiu. Hum, tá. Isso aqui tem um defeito crônico nisso, né? Já viu? Nesse caso, eu troquei a placa. Trocou a placa. Trocou a placa. Tá. Trocou a wireless, tá? Tá rodando aqui, né? Belezinha. Engraçado, nesse caso aqui, a Karine veio aqui pra pedir pra testar de outro jeito. Porque, olha que bizarro, né? Mas, ok. Vamos lá. O cliente, ele levou em outro lugar. Não conseguiram consertar. Mas, disseram que conseguiram. Aí, ficaram testando lá no YouTube. Porque, de fato, é um lugar que fica conectado o dia inteiro. Apesar de o YouTube, ele carregar o vídeo, ele faz isso aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, esse tracinho aqui mais claro um pouquinho? Então, isso aqui é o buffer dele, né? Até onde ele carregou o vídeo, certo? Só que, de acordo com o que eu vou... Eu pausei aqui, porque eles estão no dia de direitos autorais. Mas, eu vou despausar, tá? E vou, ó, despausei. E eu vou avançar o vídeo aqui, ó. Olha o que acontece. Quer ver? O vídeo tá rolando ali, ó. Vamos ver se ele vai. Acho que ele vai ser difícil ver. Deixa eu colocar aqui, além dessa parte mais branca. Coloquei. Olha o que acontece. Tá carregando, tá vendo? Ele sempre tem alguns segundos a mais. Olha aí, ó. Ele vai, deu uma propaganda, né? Beleza. Vamos sair da propaganda aqui. Então, o que acontece? Ele tem... Ele armazena um pouco da conexão. Beleza. Do dado, aliás. Do arquivo em si. Só porque é bem pouco. Por quê? Porque ele vai de acordo com a demanda. A internet vai requisitando, ele vai acionando. Por que que eles fazem isso aí? Pra não ter tanto consumo de internet. Porque, às vezes, esse vídeo aqui, que o Edgar tá mexendo, é uma hora e meia. Uma hora e quarenta minutos. Imagina se todo vídeo que a gente for ver no celular, onde consome o nosso 4G, 3G, ele baixasse tudo. Sabe? Aí você vai ver um pouquinho do vídeo. Ele baixa tudo. Não tem sentido. Ele vai de acordo com a demanda, tá? Ele vai de acordo com a demanda. Então, ele sempre cria um pouquinho. Eu vou passar aqui, uma vez que não vai propaganda agora. Ó, passei. Tá vendo? Ele já armazena um pouco. E para. E de acordo com que vai rodando segundos, ele vai passando. Aí o cliente, ele passou por outra assistência, né? E lá disseram que consertaram. Acabou que não consertou. Tinha problema ainda. Aí, a gente... Nesse outro lugar, fizeram o mesmo teste aqui. Que é rodando internet. Rodando vídeo no YouTube. Aí o cliente ligou aqui, parece, querendo um outro teste. Sem ser do vídeo de YouTube. Eu falei, pô... O negócio é o seguinte. É assim, né? O problema não é o teste. O problema é que não foi consertado na outra assistência. Entendeu? E essa questão. Eu falei, não, cara. Não, não. Já falo para o cliente. Não, não. O teste tem nada a ver. Deixar rodando aqui. Não tem absolutamente nada a ver. A questão é porque não consertaram na outra assistência. Certamente, sei lá, era um driver. Ficou funcionando por um tempo. Sabe? Não deixaram em teste. Isso aqui está desde cedo. Está aqui. Agora já está no início da tarde. Já no final da tarde quase. Está rodando. Certamente, deixaram só, sei lá, 10 segundinhos. 10 minutinhos ali sem requisitar tanta demanda da internet. Então, o problema não é o teste. Só que alguns clientes acabam não entendendo. É uma complicação desnecessária. Eu já falei, não, carinho. Fala para o cliente. Não tem nada a ver com o teste. Está rodando o teste aqui. Foi substituída a placa wireless. Macbook também vai finalizar alguns testes ali. E é basicamente isso. Beleza? Se quiser enviar equipamentos, vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu estou gravando outro de um Lenovo aqui, mas se quiser enviar equipamentos ou trazer para qualquer unidade, acesse o site. Primeiro link na descrição desse vídeo, tá? Se quiser trabalhar conosco aí também, no site, trabalhe conosco e considera ser membro da área churrasqueira. Está R$7,99 por mês e tem vídeo semanalmente, parte técnica, reparo, dica. No modo geral, tem tudo um pouco lá. Beleza? Isso aí, valeu. Tchau, tchau.